O carnaval ainda nem chegou, mas a indústria de chocolates já está mirando além da quaresma. O setor projeta a geração de 29 mil empregos temporários no país até março. Tudo para atender a demanda de produção dos tradicionais ovos de Páscoa. A associação não divulgou os números por estado, mas essa loja em Porto Alegre, especializada em chocolates, acompanha a tendência nacional. As 12 unidades da rede empregam 60 funcionários. No dia 15 de fevereiro, outros 40 contratados irão se juntar ao grupo. A Páscoa é a principal data de vendas. A proprietária diz que o movimento no período corresponde a 30% do faturamento anual. Por isso, o investimento em atendimento extra. Segundo ela, a retração na economia não atinge o negócio. O ano passado, a gente fechou com 2 mil lojas a nível nacional. A meta desse ano é fechar com 2.233 lojas. E isso aumenta o número de contratações também, não só nas lojas, mas na fábrica também, para suprir toda essa demanda. A secretária de emprego e trabalho de Porto Alegre também afirma que o momento é positivo. Na primeira quinzena desse ano, cerca de 3 mil trabalhadores procuraram emprego no Cine. 500 deles conseguiram colocação. Atualmente, o sistema da capital está com 1.500 vagas em aberto. E não somente para empregos temporários. A nossa surpresa é assim que no início de ano, quando normalmente se dá uma parada, uma estagnada, quanto a oferta e quanto a procura, as duas param por ser um mês de férias, um mês de praia, aquela coisa toda. Não, este ano a procura, ela continua normal como final de ano. Então, passando pelo Cine Mauá, mais de 400, 500 pessoas diariamente. E também as locações, as empresas estão ofertando. Nessa empresa que dá consultoria em recursos humanos, a seleção para os empregos temporários da Páscoa também já iniciou. Em uma semana de recrutamento para 20 vagas temporárias, eles já receberam mais de mil currículos. Muito concorrido, muito acirrado. A gente abre vagas e a procura é muito grande, o pessoal não está faltando entrevista, está comparecendo. E aí, claro, a concorrência aumenta bastante.